Estou com quase 20 anos estudando o tema, clinicando, porque você está ali trabalhando, vendo o que dá certo e o que dá errado, para que hoje eu possa ter uma metodologia validada, que tem trazido resultado. Porque houve um tempo no meu ministério que eu não via o resultado que eu queria. E hoje eu descobri porque a gente orava demais e agia de menos. Sim, o equilíbrio, né? Isso, hoje nós temos esse equilíbrio. A fé precisa vir acompanhada de ação, né? Então, a metodologia que eu desenvolvi é um passo, uma oração, uma estratégia e uma análise. Você tem que também analisar. Então, tem dado resultado, tem... Eu tenho visto as coisas acontecerem na vida de mulheres e eu vejo muitas mulheres de 50, 60, 70 anos que ficaram iludidas esperando alguém ou que ficaram achando que iria aparecer alguém. E como a vida sentimental é como qualquer outra área. Você tem que plantar para colher, né? Não vai cair ninguém do céu. Você tem que, pelo menos, socializar. E as mulheres evangélicas, por muito tempo, a gente passou muito isolada. Ali, só no meio de mulheres, sem fazer amizade, sem se relacionar. Então, muita coisa mudou na minha cabeça. De um tempo para cá, quando eu comecei a... Quando eu tive essa transformação depois da enfermidade. Porque, Ives, eu estava quase morrendo, doente. Eu orava. Ah, Deus! Eu fazia aquela oração linda, né? Tira essa enfermidade, vai repreendendo todo o mal. Mas, quando a oração acabava, eu ia na geladeira e eu comia tudo que eu não podia. Então, um dia eu fui confrontada comigo mesma. Uai, lá no quarto você está orando, né? E foi uma oração linda. Só que sua vida, suas atitudes, não estão alinhadas com aquilo que você ora. Você ora e come veneno. Come aquilo que te faz mal. Você está desalinhada. Sua fé é morta. A fé precisa estar alinhada com as ações. Aquilo que eu falo com Deus, eu preciso mostrar que eu estou me esforçando, que eu estou buscando, que eu estou fazendo a minha parte. Entendeu? Tchau, 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 tchau.